A gente vai nos falar com a sociedade da vida. Só mais um tempo, a castração dos nossos coelhinhos e gatos. Aqui na Tchamabó, a pista vai acontecer no dia 7 de agosto. Na semana do dia 7 vai ser no dia, na outra semana, dia 14, vai ser na marinha do parque. No dia, no dia 1, na semana toda, vai ser na marinha do parque. Toda vez que a casa, a liberta, vai ser na marinha do parque. E o dia... Meu nome é irmão, sou presidente da bairro. E nós vamos ali abaixo da Brasil Sátio, ali agora eu vou exemplificar os trabalhos de seis colaterais. Nós somos baixos ali, e houve esse inchaço de todo o bairro. Então, nós estamos totalmente dependendo de todos os equipamentos possíveis. Principalmente no trás, no atendimento, a pessoas carentes da realidade. Mas, nós precisamos também, além, até a construção, que seja enviado para o governo de uma comunidade nova, de atendimento. Porque a necessidade é grande. A gente já tem criança, em tantos, como armazém de fiquilha, igreja, com tudo que nós precisamos ali. Mas devemos ainda, por trás, pela total necessidade da nossa região ali, dentro do nosso corpo. Obrigado. Obrigada, irmão. Obrigada, irmão. Obrigada. Eu perguntei o seu ponto segredo de Maricinho, para organizar esse programa de consulta à comunidade. Ninguém mais conhece as suas prioridades, as necessidades, do que a população que vive o seu dia a dia. Eu queria defender essa rotatória, no cruzamento da rua Eugênio Flor, com a São Salvador. Ali é o início do complexo Frenu e Volvo. E ficou vazio ali. Foi executada toda essa obra e o início dela ficou uma deficiência de sinalização. Todas as vias que convergem para esse cruzamento, elas vêm de uma linha em curva, o que dificulta muito a visibilidade. O amor da comunidade de São de Atuba, assim, nós recebemos um médico, o doutor Diane, começou faz duas semanas de estar atendendo. Então, assim, nós estamos com dois clínicos, o doutor Gabriel e o doutor Diane, e a doutora Maria da Glória, que é pediatra. Então, assim, só em resposta, dando retorno para a senhora, que a gente está com atendimento médico, sim, no Atuba. Dona Nilza, provavelmente, pouco médico, acredito que sim, está certo. Gente, tem 30 segundos para a gente encerrar esse assunto, para esclarecer direitinho, né? Olha, o que eu quis dizer é o seguinte, uma unidade... De referência e assistência social no Santa Cândida, próximo aos conjuntos Embunhas, Arroeiras, Cedros, Pinheiros, Pampanheiras e, agora, até os Pinheiros. Então, também foi pedido, foi colocado como uma grande, uma importante prioridade na reunião, na audiência pública do Santa Cândida. Prioridade 8, tema trânsito, foi pedido em duas audiências públicas, uma no Pilar Vigo e a outra no Abranches. Implantação de uma rotatória nas ruas Eugênio e Estor, são... De referência e assistência social no Santa Cândida, próximo aos conjuntos Embunhas, Arroeiras, Cedros, Pinheiros, Pampanheiras e, agora, até os Pinheiros. Então, não...